Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Colorado que folga neste final de semana, né? A final está fora do Campeonato Gaúcho, né? Tem a sua estreia na Copa Sul-Americana programada para a outra semana, né? Sem ser esta outra, então o Inter vai usar esse espaço como uma pré-temporada e como dizem que a folga faz parte do trabalho, né? O descanso, a recuperação física também faz parte do trabalho, então o Inter liberou seu grupo de jogadores, seu corpo técnico para uma folga neste final de semana. Reapresentação marcada para segunda-feira, 9h45 da manhã, no CT Parque Gigante. Eu quero falar sobre isso e também sobre as movimentações do Inter no mercado, afinal consegui apurar algumas informações agora, no comecinho da tarde e já quero trazer elas para vocês. Sem antes dizer, gente, like no vídeo, te inscreve no canal. Lembrando, a gente está chegando a 90 mil inscritos aqui, então tua inscrição é muito importante. E esse vídeo tem o apoio da OnexBet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Colar Repórter, que te dá crédito dobrado no teu primeiro cadastro. Por exemplo, quer apostar hoje na final do gauchão? Grêmio Ipiranga? Eu estou achando que vai dar crime, hein? Estou achando que vai dar Ipiranga hoje. Voa, canarinho, voa! Quem sabe Ipiranga vai trazer esse título para o interior e deixar o Grêmio mais um ano aí sem a conquista do Estado-Ox. A gente não ganhou um secar os caras também, né? Então tomara que eles percam o Campeonato Gaúcho e o interior conquiste mais essa taça. Então, o link no primeiro comentário fixado da postagem aqui do canal. Vamos começar falando, gente, sobre então as negociações do Inter. Eu separei alguns temas aqui porque eu quero falar sobre o cara dos palácios, em primeiro lugar, tá? O Alexandre Ernest postou um vídeo ontem, né? Falando muito sobre o cara dos palácios, né? Dizendo que é um jogador que não está ambientado, que tem problemas de depressão, né? Que enfrenta problemas com a balança nesse momento também. E é um cara que está muito fora dos planos do Internacional. Ele está naquela lista que eu trouxe para vocês de jogadores negociáveis do Inter. É claro, todos os jogadores hoje são negociáveis. O mais inegociável já saiu, que era o Yuri Alberto, né? E veio uma proposta muito boa do Zenit e o Inter acabou liberando ele para o futebol russo, né? No começo da temporada. Então, todos os jogadores do Inter são negociáveis, mas o Palácios está entre os mais que o Inter gostaria de liberar. Liberar um salário que é considerado alto, né? Dar um espaço maior para que outro jogador venha e ocupe esse espaço, né? Que ele está ocupando, né? De meia ali, de estrangeiro também. Até porque o rendimento do Palácio nos treinos também não é dos melhores. Acompanhei a atividade ontem no CT Parque Gigante. E olhei, né? O Palácio tem até... Dá para ver que ele tem futebol, né? Que ele acha bons passes, que ele tem uma visão de jogo boa. Só que ele dá dois, três piques, já bota a mão no joelho, parece cansado, parece fora de forma. Parece um cara que também não está muito bem ambientado, né? A gente vê que ele não conversa muito com os companheiros, né? Não troca aquela resenha com o campo parado. Enfim, a visão que passa é essa. E a gente já ouviu internamente várias pessoas também dizendo que o Palácios deve sobrar desse time aí no segundo semestre. O Inter agiliza algumas negociações, algumas liberações de jogadores neste momento. Assim como o Palácio, os outros nomes na pauta, né? Hoje surgiu o nome do Heitor no noticiário do Vasco da Gama, né? O Inter e o Vasco que estreitaram relações aí agora recentemente, né? Com a ida do Zé Gabriel para São Januário, a vinda do Bruno Gomes volante para cá. E o Heitor pode ser uma possibilidade. Eu acho difícil o Vasco, tá? Sei que o Vasco está virando SAF agora, né? Vai ter um investimento alto. Mas mesmo assim, né? O Heitor recusou recentemente a proposta do Atlético Paranaense, né? Para jogar uma Copa Libertadores. Assim como recusou uma oferta e sondagem do Fortaleza. Então não acredito nesse momento que o Heitor possa ser uma possibilidade de saída. Ele está liberado para procurar o clube, mas também é o lateral reserva do Inter, né? O Bustos é o titular absoluto. E na reserva quem fica? Mercado, que também não dá para se contar muito. É mais DM do que outra coisa. E é zagueiro, né? O Mazete está sendo liberado para procurar clube. O Vinícius Tobias já foi. O Bernardo é o lateral mais pronto na base e não figura nos treinos durante a semana. Então eu não acredito na liberação do Heitor. Neste momento vai acabar sendo uma peça importante para o grupo. Outros jogadores liberados, né? Mas eu quero falar sobre um em específico. Sem antes dizer, né? Vocês estão vendo o meu look hoje aqui, né? Com a camisa nova de treino do Internacional. Que está disponível na InterHistória Beira Rio. E você pode garantir ela no final de semana. Afinal, as lojas estão abertas das 10 da manhã às 6 da tarde. Então dá uma passadinha lá no Beira Rio. Mata a saudade. Vai no museu, né? E passa na InterHistória. Garantiu o teu manto novo de treino. Que ficou lindo. Eu amo camiseta nessa cor aqui, né? Camiseta cinza. Meio chumbo, assim. Acho maravilhoso. Então, InterHistória Beira Rio. Eles enviam para fora também, tá? Para o interior do estado. Para outros lugares do Brasil. No link que eu vou deixar na descrição para vocês. Vitor Cuesta. É outro que foi liberado para procurar clube, né? Eu já falei para vocês isso durante a semana. E a informação que me chegou hoje. É que o São Paulo está interessado na contratação deste jogador. Não sei o molde. Não sei o formato. Não sei como seria. Mas o São Paulo tem interesse. E ele pode ir para lá, sim. No começo do Campeonato Brasileiro. Já tinha falado para vocês no vídeo de ontem. Que há um limbo, né? Entre o pós-estadual e o começo do Campeonato Brasileiro. Onde a maioria dos clubes entram em contato um com os outros. Olha, o Cuesta está mal aí, né? Estou precisando de um zagueiro. Me libera ele aí. Facilitado. Dá uma força. Ah, estou vendo aí que o Lucas Claro do Fluminense não está jogando. Estou precisando de um zagueiro. Me libera aí. Vamos acertar. Então acontece esta janela paralela, né? Entre os clubes brasileiros no mercado nacional. As coisas parecem andar bastante. Lembrando, faltam 18 dias para o fechamento da janela de transferências. Então tem que ser algo agilizado, né? Algo rápido. E o Inter ainda sem o executivo de futebol. Desde a demissão do Paulo Brax. O que pode ser um dificultador neste negócio. Mas o Cuesta interessa ao São Paulo, tá? E eu, até onde eu sei, tenho conversas para que ele seja reforço do tricolor paulista. Assim como foi o Patrick para lá. Veio o Lisieiro para cá. Os clubes também têm uma boa relação neste momento. O Cuesta podendo deixar o Internacional, né? Alvo de muitas críticas. Perdeu o lugar do time agora, né? Na mata-mata contra o Grêmio na semifinal. Pode ser um ponto que pese contra o Vitor Cuesta, né? Para que ele deixe o estádio beirar. E para fechar, gente. Eu queria falar sobre o Alan Patrick, né? Informação que a gente já levantou há bastante tempo aqui. Inclusive eu acho que eu dei em primeira amostra a informação, né? Que o Inter negociava com o Alan Patrick, né? Depois o pessoal do UOL complementou. E hoje eu vi que o André Cury, empresário do Atleta, né? Ele conversou com o pessoal da revista Colorado. E confirmou, né? Finalmente que o Inter está negociando. O Inter negocia faz muito tempo, tá? Eu vou comparar com o caso do Lisieiro, tá? Que também é agenciado pelo André Cury. O André Cury tem vários jogadores do Brasil, né? Um dos maiores, se não o maior empresário brasileiro neste momento. O André Cury, ele negou para o pessoal também da revista na oportunidade que o Inter negociava com o Lisieiro, né? E a gente tinha informação de que o Lisieiro estava muito próximo de ser contratado. E no final acabou confirmando, né? Então os empresários às vezes negam, né? Quando vê que talvez não saia negócio, né? Que as coisas ainda são muito iniciais. E quando avança eles já confirmam, né? Então, o que deu a entender é que o Alain Patrick está realmente muito perto de ser jogador do Internacional. Meia, 30 anos de idade. Já passou por aqui, né? Na temporada de 2014. Foi campeão gaúcho. Fez gol na final contra o Grêmio. É um meia, né? Que pode agregar muito nesse cenário de armadores do Internacional. Então a situação de momento é essa, tá? O Inter de folga no seu time profissional. O Inter tentando buscar alguns reforços e possivelmente liberando outros atletas. O Cuesta interessa ao São Paulo. Beleza? Deixa o teu comentário sobre tudo isso, então. Deixa o like, te inscreve. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau! Tchau!